E esse ano, em 2020, a gente quer fazer uma decoração, uma festinha em casa mesmo, em família. Quer ficar careca, Marcos? Era pintar o cabelo, Laura, de rosa. Ok, vamos lá. Muito lindo. Muito lindo? Qual é o mais assustador de todos? Esse, o palhaço. O palhaço. O palhaço? Olha, ó, esse daqui, ó. Não, 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 esse é o braço. Ó, esse é o outro palhaço aqui. Estamos na sessão de Halloween do mercado, porque a gente veio comprar algumas coisas para a nossa decoração de Halloween. A gente já tem algumas coisas, só que faltam outras coisas. Encontrou o Woody? Mas é pro... Que legal, pra adulto. É, é, é... Você tem a infantil, né? É pro papai. Essa é pro papai. Essa eu tenho, ó. Essa daqui é igual a do Marcos, ó. Essa é do Marcos. E a Laura tem a do unicórnio, né, Laura? Olha a Bob Esponja. Olha o Scooby-Doo. Bob Esponja. Olha o Garfinho. Olha que legal isso aqui. É um kit pra você moldar as abóboras. Poder fazer cortes e formas, ó, com cara de caveira, de monstro. Então já vem aqui como se fossem umas facas, ó. Pra você ir fazendo o molde. Muito legal, tem grande e pequeno. Nossa, tem até dente de vampiro pra abóbora. Você viu, Laura? É um dente de vampiro. Quebrou, olha. Esse é o sangue. Esse é de mentira, né? Não é de brinquedo. A Cláudia tá aqui no mercado também, só que ela tá lá na sessão de comidas. Enquanto ela tá fazendo a compra de comida da semana, a gente tá olhando aqui coisas de Halloween. E olha essas camisetas. Uou! Essa aqui é que a gente viu outro dia, né? Olha essa. É uma abóbora caveira. Olha essa aqui, Laura. Eles são amigos. Eles são amigos, né? Olha, essa daqui acho que serve na Laura. É uma caveira com morcegos. Ou não? 4 ou 5. Eu acho que sim. Esse aqui é pra quem quiser ficar careca, ó. Bold cap. Quer ficar careca, Mar? Tá. E agora a gente entrou na sessão de maquiagens de Halloween. Olha que legal. Tem muita coisa aqui, ó. De pintura. Pintura facial. Tem isso que simula cicatriz também. Vem com pincel. Tem de várias cores, olha que legal. Ó, tem dente. E também junto com a maquiagem pra depois pintar. Mas a maioria é pintura. Tem até pintura de cabelo, ó. Pra pintar o cabelo, Laura, de rosa. Eu quero. Você quer? Muito lindo. Muito lindo? Vai ficar lindo. Se você acompanha a gente há algum tempo aqui no YouTube, você deve saber que todo ano a gente faz alguma decoração de Halloween em casa. A gente decora a nossa casa. E na noite de Halloween a gente se fantasia de Halloween. No ano passado eu me fantasiei de dinossauro. A Cláudia, se eu não me engano, tava de vampira ou bruxa, não lembro agora. Porque teve um ano que ela foi bruxa, outro ano ela foi vampira. E as crianças já se fantasiaram de abóbora, de uji, de unicórnio, de fada, a Laurinha também. Se vocês não assistiram os Halloweens dos anos anteriores, volta e assiste. É só pesquisar aqui no YouTube Halloween Brancoala que vocês vão ver. Tem vários vídeos. Esse é pra levar doce? Nossa, mas é muito pequeno. Aqui cabe dois bombons. Mas isso é pra as crianças. Oi, eu tenho um doce. Eu acho que é pra beber, né, Laura? É, eu vou beber. Eu acho que o normal é esse, ó. Ah, esses aqui são os que deixam na porta, ó, aqui nos Estados Unidos. Vem escrito Trick or Treat. Eles colocam na porta cheio de doce pras crianças pegarem os doces. Esse é grande, né? É. Aqui cabe bastante doce, ó. Sabe que isso é pra fazer? Pra quê? Se tem alguém na sua casa, você coloca o amel, 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 você coloca doce e alguém vai... Oi, eu tô no doce. Nossa, isso é um de livros, que legal. Spooky Things. Olha o da bruxa. Do gato e as abóboras. Ó, ó. Legal. Esse a gente tem. Esse não é o seu, Laura? O bu? É o mesmo. Lembra? O gato. A Claudia acabou de me ligar e está vindo pra cá. Só não sei por onde. Ela tem que estar vindo por algum corredor aqui. Não é aqui e não é ali. Ela vai aparecer em algum momento. Aham. É o trem. E aí, conseguiu terminar a compra? Sim, você me comprou? Foi rápida? Foi com o trem. Hoje foi rápido, né? Sozinha. Eu sou ninja agora. Awww. Que gato bonzinho. Esse gato é muito bonzinho, né, Laura? Um prato de Halloween. Um não, vários. Tem o quê? Uns 20 aqui. E mais pratos. 30 pratos de Halloween por 2 dólares e 44. E mais pratos. Esse é de abóboras. É, esse daqui é uma vasilha pra colocar doces. Pra comer. Pra comer, né? Porque eu não podia comer comida, porque eu tinha que comer doce. Muito bem. Temos aqui um suspensório para o papai. O que é isso? Esse é um suspensório. Temos aqui, hum, guardanapo de abóboras. Papai, limpa a boca. 45 guardanapos por apenas 2,44. Abóboras. Abóboras, muitas abóboras. Tudo é 2,44? E esse? É. E nessa sacola tem algumas coisas de decoração que a gente pegou pra colocar na parede. Isso daqui é decoração de parede. Gostou, Laura? Isso também é decoração de parede. Decoração de parede. Tem decoração pra mesa. Isso daqui é muito legal, ó. Isso é uma vela, só que ela não tem fogo. Sabe o que ela tem? Luz. É uma vela LED. Olha que legal. Nossa, 2,44 também não é possível. O que é isso, Laura? Ah, isso daqui é pra depois a gente colocar ou doce ou um bolo. Esse aqui, esse não deve ser 2,44, né? Não. Não, esse não tem preço. E, por último, temos uma luva pra mamãe que ela pegou. E essa meia que talvez a Cláudia coloque com alguma roupa de Halloween que temos por aqui. Mãe, mãe, se fica de noite, tem que ir. Mãe, não. Lá na rua que tem vírus. Às vezes é Halloween, Paco, a mamãe com a de doce e eu acho onde que tava, tá bom? Tá bom. Fica excelente porque amanhã é você. É surpresa? Na verdade, a gente comprou essas coisas pra fazer uma decoração de Halloween aqui dentro de casa. Mas um pouco diferente das outras decorações que a gente fez nos anos anteriores. A nossa ideia é fazer como se fosse uma festinha, mesmo uma celebração de Halloween dentro de casa. A gente não sabe ainda se vai pra rua ou não vai, né? Devido à pandemia. Mas que a gente vai fazer alguma coisa dentro de casa, a gente vai. É um cachecol de cobra? Tem que tomar a língua. E aqui nesse closet a gente tem todas as fantasias que a gente já usou até hoje, a gente guarda tudo. Olha isso, tem coisa de Natal, tem o Gorila que a gente já usou também em vídeos. A roupa do robô, do clipe da dança do robô, tá? Do Spider-Man aqui junto. Palhaço, eu me vesti de palhaço, foi no Halloween em 2018, se eu não me engano. Vampiro, foi em 2017. Onde que tá o palhaço? O palhaço? Essa daqui é de palhaço, ó. Olha que legal. Não gostou? Confundi. Pesquisa aqui no YouTube Halloween Brancoala pra vocês assistirem todos os vídeos de Halloween de todos os anos. Tem Halloween 2019 que já foi aqui nos Estados Unidos quando a gente tava morando. Foi nosso primeiro Halloween no ano passado. A gente foi pra rua, eu me vesti de dinossauro. Foi muito legal. Teve 2018, acho que foi numa loja lá na Espanha, uma loja de brinquedos. Teve uma festa de Halloween, a gente foi participar também. 2017 foi em casa. Eita, um apito. E esse ano, em 2020, a gente quer fazer uma decoração, uma festinha em casa mesmo, em família. Usando essas coisas que a gente comprou, que eu acabei de mostrar pra vocês, pra colocar na mesa, na parede, algum enfeite. Mas também aproveitando a maior parte das coisas do ano passado. Como a gente já celebrou o Halloween aqui em 2019, a gente tem muita coisa guardada na garagem. Então dá pra aproveitar também e misturar com isso que a gente comprou hoje. Se você chegou até aqui, já deixa um like no vídeo, compartilha no botão que tem aqui embaixo. E pra eu saber que você assistiu o vídeo inteiro, escreve nos comentários agora, Halloween Style. Combinado? Laura, o que é pra escrever nos comentários? Você não lembra? O que é isso? É um walkie-talkie? Olha a conta. De polícia? Nossa. Eu conto muito alto. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! Fui!